Hey, censuradas! Eu já vou avisar que hoje cê estou em ritmo de festa, tá? Eu sei que todo mundo vai passar o fim de semana em casa, ou pelo menos deveria, né? Mas isso não é motivo pra deixar de celebrar as gays. Sabe por quê? Neste domingo agora, 14 de junho de 2020, a maior parada do orgulho LGBT do mundo vai fazer um evento totalmente gratuito e online pra geral participar. Cê não vai querer ficar de fora, vai? É o seguinte, galera. Junho é mundialmente conhecido como o mês do orgulho LGBTQ+. Por conta disso, sempre acontecem várias paradas LGBTs ao redor do mundo e uma delas é a Parada Gay de São Paulo, que eu imagino que muitas de vocês já participaram, né? A data marca o início de uma temporada de manifestações, que celebra toda forma de amor e luta por direitos civis. Música Música Infelizmente, por conta da pandemia que estamos vivendo, o evento presencial precisou ser adiado pra novembro desse ano. Inclusive, ele já tá com toda a sua programação completa, definida, e daqui a pouquinho eu passo pra vocês onde conferir tudo. Mas a grande questão é que não seria justo deixar um grande momento como esse e passar em branco, né? Foi aí que surgiu a ideia maravilhosa de criar a primeira parada virtual na data original. Então, eu estou aqui hoje pra convidar todos vocês a se conectarem na Parada SP, que vai acontecer domingo, totalmente ao vivo, pela primeira vez na história. Incrível, né? O melhor de tudo é que essa iniciativa dá oportunidade pra que muitas pessoas que nunca puderam estar presentes lá em São Paulo, por conta da distância, ou seja lá qual for o motivo, agora possam também fazer parte desse evento. Ou seja, esclarecendo aqui os fatos, a marcha da 24ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo vai acontecer a princípio em novembro na Avenida Paulista, como de costume. Claro que isso pode mudar daqui pra lá, por conta da pandemia. Porém, depois de amanhã vai rolar um evento online inédito aqui na internet. Fechou? Pra você participar e conferir uma programação super especial, basta acessar as redes sociais da Parada LGBT de São Paulo e do dia estúdio entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Eu vou deixar tudo que vocês precisam saber aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ah, muito importante. O tema desse ano é democracia. E o slogan é Sejamos o pesadelo dos que querem roubar nossa democracia. A intenção é que nesse momento no qual os direitos de todos estão sendo ameaçados, a transmissão possa alcançar o maior número de pessoas com mensagem de conforto, esperança e amor em tempos de crise. Gente, desde a primeira marcha, a Associação da Parada do Orgulho de LGBT de São Paulo trouxe a público temas importantes que buscaram incluir na agenda política do país uma reflexão a respeito do que é viver uma sociedade mais inclusiva e mais democrática. Ao longo dos anos já foram abordados temas como saúde, educação, LGBTfobia, violência e questões de gênero. O diferencial de 2020 é que pela primeira vez existe o desafio de aproximar não só a comunidade queer, mas também se unir a outros movimentos sociais nessa luta pela democracia. Sendo assim, a APO de LBTSP convoca todas as organizações que têm apreço a esse regime democrático a unirem forças. Então, se você faz parte ou conhece alguma dessas organizações, entre em contato com o comitê organizador através do link que eu vou deixar aqui na descrição para ampliar as vozes nesse momento crítico. Lembrando que o intuito da Parada é ajudar e dar visibilidade para a comunidade LGBT, lutando por um mundo melhor e mais inclusivo para todos. Além disso, através de iniciativas como o projeto Rede Parada pela Solidariedade, são arrecadados recursos para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E não são poucas, viu gente? Bons censurados, essa foi a minha sugestão para agitar o seu fim de semana de uma forma bem colorida. Se você gostou, já deixa o seu like e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque toda segunda, quarta e sexta-feira, às 21h, eu troco vídeo novo aqui no canal. E essa é a melhor forma de você ficar por dentro de tudo. São três vídeos semanais, galera, então para acompanhar tudo direitinho é um sol você ficando muito ligado e ativando o sininho. Por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando através do Instagram. Lá eu posto várias fotos, stories, texto e até mesmo vídeos no IGTV semanalmente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem não sabe, eu tenho também outros dois canais aqui no YouTube. Vocês podem conferir através dos links que estão na descrição. Eu espero que vocês gostem e se inscrevam lá também. É isso, um beijo e vamos celebrar juntas o orgulho de viver a diversidade.